Aumenta a vida... Obviamente que eu vou buffar aqui ainda, velho Depois eu dou um reset pra pegar o negócio que eu gastei a todo Poxa Arqueira Guardiã Se existe dano físico, isso implica que existe algum outro tipo de dano É, o dano de alimento Mas como Egan, Borwick foi nascido com habilidades mágicas Espera, o que agora? Essas diferenças poderiam fazer a sua amizade mais forte Em vez disso, eles se separaram Espera, podemos voltar a essa coisa sobre mim? Depois, os orcs chegam Seria? Ah Tá, fechei uma entrada Agora eu vim tudo pela escada da direita Qual a entrada? Aqui, ó Ah, agora eu só não preciso segurar shift, é só apertar Aí aqui eu vou botar a arqueira Nessa parte aqui Claro O arqueiro? Foda Ah Tem dinheiro pra um arqueiro, vambora Quer dizer, agora é arqueira, né? Não é mais que esse cara zoado, olha Nós, os orcs estão sempre preparados Sempre preparados Deixa eu ir Vamos fazer essa coisa Primeiro só Isso vai funcionar Espera, eles vão passar por onde? Primeiro no meio, só Essa é a coisa Essa é a coisa Esse aqui é seu? Não, só coloquei um Gastei três barricadas Ah Se quiser afunilar mais ainda, dá pra fazer isso aqui, ó Se bem que não, é interessante eles virem até aqui e falarem Oh shit, tem uma barrigada E voltar Eu fechei mais aí também por causa da porta à esquerda que tem ali Eu fechei mais aí também por causa da porta à esquerda que tem ali Por que? Ah Olha bem Olha bem Sebastian Stan Man, olha bem Os inimigos estão preparando para brechar uma das portas Eles foram rompendo uma porta Archer Fire Aqui eles vêm Tô atirando já, mano Tô atirando Tá bom Daqui eu não saio, mano É sério Tirei a mão do ar Troll Nós ainda não temos muita experiência com esses Tirei Ah, sim Esses caras são gerados Eu me lembro Ih, rapaz, mataram uma arqueira Já? Tirei 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 Lá I Eu acho que tem um cara que bugou no mapa ali. Ah, morreu. Ah, quero volta, quero volta? Ah, só vai voltar naquela onda que tiver pausa. F. Eu amo caixas. Eu amo caixas. Mais inimigos estão no caminho! Desculpe! Só precisa de alguma coisa pra matar os arqueiros aqui. Vamos ficar embaixo para distrair o foco dos arqueiros. Será que dando um acido aqui da... Do slow ele... Dá slow também? Desculpe! 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 Nosos inimigos estão por meio quebrados! Desculpe! 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 Duque o Mane no Jaxa! Com levante! A ideia é essa, Matheus. Fazer o furinho aqui. Ei, 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 ei! Como você ouve? Não é dinheiro sem mana! Não, não. Eu não matei. Eles já estavam matando. Tem que salvar. Ok? Ah não. Oh. E aí E aí O que é eu? E aí Ó, faz um corredorzinho aqui, ó Espaço de um Aí faz a linha aqui, espaço de um Linha aqui, espaço de um Fechou Se bater na barricada Ok Deixa eu ver como funcionou O efeito de sangramento disso aqui Tô ficando ouvindo dinheiro, Matheus Tem carinho Can't do it Nope I can be stupid Hey, hey, hey Hey, hey, hey 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 Um A menina falou, off we go. Ficou um X, sério. Off we go. Sim, eu não me importo qual a porcentagem de acerto. Caraca, mano, você pode ficar voando aqui em cima, ó. Aí tem que ficar parado na cabeça. Como não, mano? Privilegiado. Capa a capa aos otários, foi lá do outro lado, capa a capa. Hmm, troll. Nós ainda não temos muita experiência com eles. Oh, sim. Esses caras incineram. Eu lembro. Em teoria, não tá no campo de visão. Ah. Talvez mais tarde de bigodes. Talvez, não garanto não. Vamos lá. Tem na Steam, um, dois e três bigodes. Esse aqui é o três. Mais inimigos no caminho! Deixa eu ficar ali perto pra recuperar a vida? Não, cara, deu o drop shot do LEGO. Deixa eu olhar a string aqui pra ver. É, eu espero que passe. Mas em todo o TD que eu jogo, um espaço suficiente pra galera passar. Vamos ver, vamos trazer o ovo pra ver. Ovo, vem testar um negócio. Mata ele, mata ele não. Deixa ele passar. A barraquina está sob ataque. A barraquina está sob ataque. A barraquina está sob ataque. Inicio de um sonho, você acabou. Não ainda, Snake! Estamos até atingindo uma barraquina. A barraquina está sob ataque. É só uma barraquina, mano. É só uma barraquina. Você tem que ser medo. É só um jogo. Por que eu tenho que ser medo? É só um jogo. Outra vitória esperada. Exatamente onde eu quero. Estou me sentindo aqui. O que é o próximo? Aí faz aí de novo. Os gordos foda. É bom que aquele, ele não acerta. Deixa eu colocar. Vamos explicar. Em teoria, ela deveria conseguir acertar aqui. Aham. Bom que agora, ao invés de aparecer só o caminhozinho azul. Eles põem realmente o fantasma do bicho passando. Será só uma linhazinha azul. O que ele vai fazer? Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Os inimigos atingindo em outra frente! Eles caem outra porta! Aqui eles vêm! Não, eu não posso atingir, cara! Eu não posso matar! Não, eu não posso matar! É bom, eu não posso matar! É bom, eu não posso matar! Mas, alguém vai logo a血ão mágica no caminho. Não, eu não posso matar o seu hud like. Tinha alguém tanto a血ão. Eu preciso tentar. Right now. Eu vou precisar de mais mana em breve. Eu preciso colocar pelo menos um, porque senão eu não consigo dar dano o suficiente pra dar o upgrade no outro. Tem um espaço pra colocar. Cadê? Dá pra colocar aqui, será? Dá. Vou colocar aqui. Perfeito. Sebestian Stein. Meu Deus. Os inimigos estão no caminho. Olha, a gente levou place agora, hein? Peraí. Acho que ele nem se levou a tudo, velho. Acho que deve ser o suficiente pra matar pelo menos um ou dois. Aqui você consegue segurar um pouquinho, né? Sim. Quero ver o desempenho da arqueira aqui. Tá julgando se vale a pena pagar o salário. Exato. Aparentemente ela não se livra dos arqueiros, mas ela também toma muito dano em retorno. O cara já morreu. Já morreu. Não vale a pena pagar o salário não, mano. O desempenho deixou a desejar, mano. Eu tô fazendo aqui aquele evento da Nickelodeon. Peraí o slime no seu lugar. Ahaha. 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 Nicolas, pare de iniciar o blender imediatamente. Shhh. Tirei dona leve. Eu peguei o nosso planetas. Ahn? Ah, ahn. Não, não. Não, não. A gente vai ter um ataque de desfile. Não! 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 Olá! Estou saindo da Mana! Vá para o Vexinima! Eu quero que o Vexinima seja um ataque! Como você sabe disso? Eu não condo a minha perda! O que é isso? Para de atira em mim, por favor! Não! Apenas não! Eu não me enxergo! Não! Eu não me enxergo! Eu não me enxergo! Eu não me enxergo! Seguindo o pato. Tá tudo certo. Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Tem efeito de armadilha em português. Muitos a gente tinha medo mesmo. Eles já estavam voltando. Exato! Exato! Quero fazer o que aconteceu com ele! Está todos os da parte Ciriça. Exato! Exato! Que 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 você ta atacando velho? Acho que fez um espaço aqui só, não interessa aqui. Aí é foda. Dá pra vender? Não dá pra vender. Acho que não devem ter nenhum. Bom, dá pra forçar eles a destruírem. Eu vou... Cuidado aqui, matar uns caras grandão. Uma barrigada está sob ataque! Um barrigada está sob ataque! Onde está o barrigada? Um barrigada está sob ataque! Um barrigada está sob ataque! E por causa da um barrigada está sob o lugar de combate! Um barrigada está sob ataque! Onde está a raiva? Onde está o barrigada? Um barrigada está sob o barrigada. Apenas como no treinamento. O que? Pronto? Oh, melhor. Agora tá tudo certinho. Caramba, isso é lindo! Tô aqui no meio do show da Loki, foda-se. Ah, então canta uma música da Loki. Ah, isso é mais chupelo, esquece. Como é que a galera em 2012 falava? Poser! Tô no Nickelodeon, galera, é isso! Aí, manda uma Sua é o Fuego. Sua é o Fuego, que tal? Como é? Você pode me ouvir agora? Uma coisa assim? Também tem essa. Você pode me ouvir agora sem mana! Você pode me ouvir agora? Ah, eu não vou ouvir agora. O que é? Pelo Skobal Explosivo. Puxa... Vamos chegar aqui, a inevitável. Isso, Fogo! Um banho de aço, foda-se. Perdi, não, 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 não! Eu preciso regenerar mana! A parada das cara que tem arqueira atirando aqui. Não deixei eles morrer. O barricade está sob ataca! Não está na ataca agora! Olá! Estou correndo de mana! Ok, agora eu estou com medo! Estava pensando em fazer isso agora! Estava pensando em fazer isso agora! Estava pensando em fazer isso agora! Ah mano, todos com medo de Deus! Eu estou em sua cabeça! Em sua cabeça! Sabia! Sabia! Em sua cabeça! Sambie! 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 Só me lembra o Wendy cantando no The Office. E! 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 Sim! Eu amo, eu amo! Sempre que você ama! Tira e me decepciona! Tira e me decepciona! Eles atingem o nosso caminho! Tira e me atingir! Tira e me atingir! Tira e me atingir! Tira e me atingir! O arqueiro está sob ataca! Isso foi trivial! E não se esqueça! Estão atacando uma barricade! Não se esqueça! Não se esqueça! Não se esqueça! A barricade está sob ataca! A barricade está sob ataca! Essa ficou bonita! Essa ficou bonitona! Ficou, mano! Ah, tem quatro estrelas ainda! Safe! Banco de arqueiros! Uau! Mas só para o negócio de guerra! Mas aí é que é legal! Já que você tem o laser extra, será que eu pego dano de fogo? É! Sei lá! Ah, vou pegar o laser adicional mesmo! Vou colocar mais uma barricada para liberar a galeria única! Ah, eu já posso colocar! Barrigadas! Bloqueiam dois espaços! Dois espaços! Aumenta o custo! Reduz o dano colateral sofrido! Hum... Posto de guerra! Estudores de combate através de posicionar todos os tipos de armadilhas! Apenas o cenário de guerra! Posto de guerra! Ok! Primeiro maximizar a arqueira, Matheus! Gramado da frente! Vamos lá! Há cento e cinquenta anos! Hebert Richards! Olha o spoiler! Olha o spoiler! O Master Cygnus e Vorwik lerem uma batalha juntos antes do final! E... Por que você não vai entender? Eu gostaria muito que esse jogo fosse sincronizado! Então, né? Caraca! Meu Deus, tem muito arqueira esse negócio! Vê os orcs por o que eles são! Um poder de energia inestimável! O que eu vejo, velho amigo, é que eles não vão compartilhar seu poder e que vocês protegeram os velhos! Se esse é realmente o seu objetivo, olhe para a defesa deste rift! Eles estão vindo! Uhum... 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 Fechar com barricada aqui... Um dos lados... Só segura o outro... Isso deveria funcionar! Eu acho que aqui vai custar menos... Eles estão vindo! Ah, mas aqui... Ah, não tem como eles irem para cá! Tá, fechei aqui já, hein! Só o lado esquerdo! Ah... Eu acho que isso não vai impedir eles não, hein! Por que? Olha ali o mapa! Eles não estão indo para o outro ponto! É, eu acho que eles estão meio doidos ali! Por que eles deveriam ir para o outro lado! Tem outra passagem? Acho que devem ir sim, velho! Sem... Ai, acabou de passar! Tá vendo? Poxa, e como? Eu acho que só está bugado! Por que tem outra saída! Não é tão bloqueado ali! Ah, eles estão tentando passar por aqui, ó! Não tem mais espaço aí para colocar! Faz assim! Eu vou vender aqui, tá? Tá! Ainda tem duas rotas, Matheus! Pronto! Resolvido! Beleza! É a mesma coisa! Não, pô! É porque tem um espacinho de nada aqui, assim, que dá para passar! Bem aqui, ó! Uma elevaçãozinha de terreno de nada que dá para passar! Eu não entendi essa parada da guerra! Como é que funciona? O quê? Passa Shift 4! Ah! Acho que é só atalho! Porque acabaram... Acabou... Um, dois, três, quatro, cinco! Ele falou que você pode passar na qualquer armadilha aqui, mas... Não sei... Como... Deve funcionar direito isso aqui! Tem um portal... Caraca, mano! Os cara tem um rolezinho para chegar aqui, hein! Meu Deus! Você viveu em pouca gente, né? Ui! Quase caí! Tá! Vamos lá! Primeiramente, eu quero minha catapulta! Catapults! Espera aí! Que que é esse Shift... Que que é esse aqui, mano? Holy shit! Isso aqui é grande! Shift 4? É o que eu estou falando! Que que é esse aqui? Oh! Mano, o Anakin iria adorar isso aqui, mano! É um criador de high ground, velho! É um criador de high ground, velho! Calma aí! Nossa! Isso pode parar de arqueiro! Eu estou enchendo de arqueiro aqui, bicho! Mano, é um criador de high ground, mano! Isso aqui é para colocar, tipo, lá no meio, tá ligado? É, pode ser! Tem que fazer isso de cima também, beleza! Ah, peraí, deixa eu... Peraí! Ah, não! Não dá! Ok, vou colocar isso aqui, aqui! Dá para fazer uma mega enrolação com o barricado ali, né? Naquela diagonal ali, ó! Que eles têm que passar os dois! Ah, que agonia! Não poder chegar aqui, mano! Eu vou fazer um... Ah, não! Não vou fazer um... Deixa eu... Glória para a ordem! O tempo não está próximo! Eu sei que o tempo está próximo! Eles têm que passar, mano! Nós vamos arriscar, mano! Se não funcionar... Ah, não tem dinheiro suficiente! Qual deles é meu? Nunca vai passar! Nunca vai passar! Nunca vai passar! Nunca vai passar! Não tem como saber... Deixa eu ir ali na frente, um negócio! Não tem como saber de quem que é, né? O que? Tipo... Se eu vender o errado, o dinheiro vai pra você! Isso! Ah, os três arqueiros que eu coloquei é... É meu! Está na esquerda! Acabei de vender um! Eu sei que eu coloquei em um arqueiro, mas eu não sei onde eu coloquei! Apesar de fazer zigue-zague agora, os caras vão entender aqui o processo! Vão tentar! Depois, coloca um arqueiro aqui em cima pra eu ver se funciona! Pera aí, será que dá pra colocar um desse em cima? Um desse? Não dá! Bom, já sei! Nada melhor pra fazer um teste do que um único arqueiro! Acho que... Estou pronto! O que você fez, mano? O que é isso? O que é isso? Mano, eu tava olhando pro teto aqui nesse negócio e tentando ver se dava pra colocar armadilha. Beleza, dá pra colocar armadilha, né? Só que aí eu entrei nesse portal aqui e vim parar aqui em cima, mano. Eu quase caí nesse... Na água aqui, mano. Nossa... O tempo está próximo! Pera aí... Eu amo esse... Eu amo esse... Me viu? Não tá fazendo, velho, não. Se liga! Ah, não foi. Oiê! Oxi! Oh! Sube não! Dá pronta aí o corno. Desculpa, tá, pera aí. Deixa eu só colocar esse aqui, calma aí. O que você ia colocar aí? Isso aqui, ó. Porque aí... Eu vou colocar de assim. Boa! Aí eu consigo vir aqui... Meu Deus, isso é perigoso. Aí eu vou colocar esse arqueiro aqui em cima. Pra fazer o teste. Certo? Aí aqui embaixo... Vou colocar uma armadilha de teto. Nice. Vamo ver a renca que vai vir agora. Ah! Eu esqueci de pegar meu arco! Fuck! O cara é bom Sniper, mano Vai querer muito Sniper, velho For NARNIA For Narnia É, quando você for lutar por NARNIA, mano, olha pra trás É bom, a guerra foi meio caótica É porque eu acabei caindo assim no poço, sabe? Mas talvez eu chego perdendo vídeos Será que você destrói esse catapulto? Opa Quer dizer, seu catapulto? Não, eu quis dizer barrigado Eu tenho uma galera preparando para atrasar uma das portas Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Chegou uma galera do nada aqui, atraso mesmo Nem passou a gente Você não será o último Márquenas! 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 Composita! Márquenas! Eu não posso! Eu não posso! Ah, você vai colocar e coloca aqui, pô. Você já colocou, uau. Obrigado, servo. Você foi um ótimo teste. Tch. 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 A guerra é fantástica! Minha mana está quase desaparecida! Um criatura vile morta! As paga é fantástica! Eu devo conservar meu poder! Não posso! Nesse lugar melhor! Não, não posso! Eu não estou na perseguição Eu não vou procurar Quem está o próximo? Resetar no meu pedaço! Resetar! Resetar! Nós fomos sucessos esta vez! Sim, estou preparado. Caralho, olha onde eu vim parar, mano! Caralho! Olha ele aqui, olha! Não vejo. Exatamente! Zoom! Zoom! Enfim! IMO! IMO! As películas se잖아요! Ainda. Eu me perguntei qual rápido orcs podem se reproduzir para existir tanto orc? Bom, no Warhammer ele se reproduz igual por poros de cogumelos, então é bem rápido. Aqui eu não sei. Tipo, um orc transpira e cai no bagulho do chão e cresce com 300 orcs. Caralho! Estou baixo na mana. Combo-breaker! 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 169 de combo! Minha mana é 3! Reset! 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 DRAW! Shot elemental, vim. Burdo. Como que o Shot defetou um elemental de terra? Não sei. Especialmente com o elemental voando ai. Ele funciona. Definitivamente esse ai não aprendeu com o Pokémon, mano. Caraca! Eu matei o cara atrás do que eu tava mirando, mas não matei o que eu tava mirando. Eles... Não... Passaram! Fica ai, fica ai, fica ai, fica ai. Fica ai, não se mexe. Isso vai surpreizar eles. Fica ai, mano. Não se mexe. Tá baiando aqui, pô. Só pra fazer um teste, pô. Só pra fazer uma brincadeirinha aqui. Tem dinheiro pra colocar duas barricadas ai? Tem. Pode fechar aqui, eu já to colocando arqueiros. Vamos acertar a galera aqui pra fazer o negócio. Aqui, ó. Onde? Aqui. Fechar duas ai. A minha é... hehehe. Que legal. Aí dá pra colocar arqueiros aqui também. Eles acertam quem tiver passando esse funel aqui. Eu to fazendo aqui, ó. Vou usar arqueiros pra aproveitar mais, ó. Se quiser colocar aqui coisa. Diagonais. Aí tem que fazer um aqui, daqui agora. Daqui, vim pra cá. Cara, não tem muita arma de direção não, mano. A arma não precisa, tem arqueiro. O que eu posso fazer é fazer isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, aqui. Porque... Aí dá pra colocar armadilha... Mas não vai tirar a visão dos arqueiros aqui, ó. Sei, acho que... Talvez. Oxi, eu caí do chão na... Beleza. Oxi. Ah, você... Você cai e começa a recuperar a vida. Beleza, velho. Lore, mano. Lembra como você voltou? Quando você caiu a ca... Bateu com a cabeça? É Lore, mano. É canônico. Ouchi. Ow! 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 Ó aqui, ó. Acho que o arqueiro que você colocou em cima desapareceu. Ah, não é outro. Aí aqui dá pra colocar as armadilhas aqui. Interessante, ó. Isso deveria funcionar. Esse ponto é perfeito. Agora eles vão ser forçados a vir até aqui. Você pode colocar umas armadilhas de teto aqui, se quiser. Vamos fazer isso. Mais inimigos no caminho! Estou cansado de usar o Azuka. Azuka. Cata puta, cata puta, desculpa. Equipamento bélico errado. Só alguns séculos. Só alguns séculos. Não foram nem milênios. X1 lixo! X1! 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 Um azuka. Um oficina violentou? Oh, bêêêêê. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Não posso. Não, eu não posso. Não. Ah, eu estou aqui no choque. A casa está me tornando. Aproveita a emoção. Isso não é fácil. X1, X1, X1. Eu estou aqui no choque. Ai! Ai, para aqui. Os caras dançam despacito aqui. Que? Você não viu os caras dançam despacito ali? Não. 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 Vem. X1, 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 X1. Esse é aquele que parece muito mesmo. Com a minha opinião. Ele deu uma sarayvada e pegou. Pegar pegou. Mas não é assim que se... Hahahaha Em teoria. Pegou um telhadinho. Ah, aqui está para pegar. Ei, eu ia colocar um negócio aí. Se quiser colocar, só vender, mano. É que esse aqui é meio inútil. Esse lader aqui. Eu ia colocar o daquele de cupiácido. Cara, para ser sincero. Eu não estou tentando ser eficiente, não. Não sei. Estou colocando esse aqui, ó. O que é que você faz, mano? Mais inimigos no caminho! Corvash! Corvash! Hummm... Corvash nos agradece com seus prédios. Estupido, verdade. Mas... Ele vai tentar destruir qualquer barricade que nós temos. Eles atingiram uma barricade. Eles destruíram uma barricade! Minha mana está desfazendo! O Barakind está sob ataca! Minha mana está quase morta! Minha mana está quase morta! Eu preciso conservar meu poder! Outro atleta se desfazendo! Eu preciso mais de mana! Lula! Bota! Inscreva-se! Eu queria saber qual dano você dá! Uau! Isso aqui dá um daninho O negócio da minha espada Nossa Eu errei um cara aqui na roupa Acontece, acontece Acontece, acontece É, não dá muito dano Acontece É, não dá muito dano Acontece, acontece Acontece, acontece Acontece Caracidos 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 Caracidos, cala a boca Arrachers, ready? Fire! Olha o passinho do elfo, cê é louco Ah Manu Desculpa Zing, mas o elfo é muito da hora de jogar Caracidos E aí A CIDADE NO BRASIL